Ministro, bom dia. Como é que sentia a equipa nestes Ligas pós-Fotarense? Essa derrota fez alguma moça no grupo. Como é que está o grupo para este Ligas de Portugal? Bom dia. A equipa está bem, está estável. Nós queremos vencer os jogos todos, mas sabemos que por algum momento no nosso caminho por vezes acontece aquilo que não queremos. Portanto, desde que estejamos de consciência tranquila com relação àquilo que são, neste caso, as tarefas que temos que fazer dentro de campo. E olhando ainda para o jogo com o Farense, tendo em conta aquilo que aconteceu. Portanto, conscientes de que o resultado não foi na realidade o que mais queríamos, mas que a equipa, com todas as dificuldades que sentimos pelas condicionantes do próprio jogo, acabou por nunca se entregar e penso que acabou por, no fim, teve um sabor de alguma injustiça, tendo em conta o resultado. Portanto, isso significa que a equipa teve um comportamento que foi dentro daquilo que tem sido nos últimos jogos, e, portanto, o que queremos é dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer nesse sentido exibicional. Portanto, porque sabemos que dessa forma estaremos sempre mais perto de vencer, tendo aqui a humildade de reconhecer que gostaríamos de vencer os jogos todos, pelo caminho que podem acontecer os resultados destes. Por isso, a equipa está consciente de que nestes dias o mais importante é também a recuperação entre cada jogo, e consciente também da dificuldade que será o jogo de amanhã. Sobre o Vago de Peixe, o Míster, quando o sorteio comentou que era uma equipe que ainda estava invencível e que iria criar muitas dificuldades. Entretanto, o Vago de Peixe já perdeu, a sua opinião mudou-o daí para cá, ou continua a achar que será um jogo difícil para a equipa? Bom, com relação ao adversário da manhã, portanto, toda a responsabilidade está do nosso lado, nós não nos podemos esconder nestas alturas, está, se vencermos não será notícia, se o Vago de Peixe vencer será notícia. Portanto, dessa forma, temos que estar conscientes para as dificuldades. É uma equipa que em 16 jogos tem 10 vitórias e apenas uma derrota que aconteceu há duas jornadas atrás. No último jogo venceu o que atualmente seria o primeiro classificado e encostou neste momento novamente em primeiro. E eu sei o que é treinar no Campeonato de Portugal, foram alguns anos, eu sei o que é treinar no Sulzenso, sei o que é jogar contra a Coutinho e respeito por estas equipas, e por isso estou aqui a mencionar, sei o que é jogar a Mila Flores, sei o que é defrontar o Oleis, sei o que é defrontar uma série de equipas que participam nesses campeonatos, e que sei a dificuldade que é vencer 10 jogos em 16 nesse campeonato. Portanto, isso é revelador de certeza absoluta da qualidade que esta equipa tem, e isto é um aviso para toda a gente, até porque no nosso futebol nós muitas vezes há equipas que são menos conhecidas, que têm nomes próprios da equipa, que nós respeitamos, mas que muitas vezes para muitas pessoas pode ser desvalorizado, e no entanto estamos agora já numa fase muito avançada da competição, o que significa que esta equipa não só no campeonato tem tido bons desempenhos e resultados, mas também nesta competição, por isso está a chegar tão longe, tem feito resultados positivos, inclusive a vitória sobre uma equipa da Liga 3, deixando naturalmente sobre aviso. No entanto, mais uma vez, focados naquilo que são as nossas tarefas dentro de campo, focados naquilo que temos vindo a fazer para que no fim de cada 90 minutos, sejamos nós a vencer, é como eu digo, responsabilidade estará do nosso lado, queremos assumi-la e por isso queremos muito vencer um adversário, de certeza absoluta nos vai criar muitas dificuldades, dependendo se nós entrarmos fortes, se formos uma equipa capaz e idêntica, ou seja, com comportamentos idênticos àquilo que temos vindo a ter, penso que poderá ser um jogo que vai pender para o nosso lado. Se facilitarmos, se não olharmos da forma como eu estou aqui a falar, penso que poderemos ter dificuldades. E portanto, jogo difícil, todos os jogos são difíceis e a um jogo tudo é possível, a motivação do adversário naturalmente estará no máximo, mas a nossa tem a certeza absoluta que também vai estar. A equipa vem de uma deslocação cumprida, a faro, no próximo fim de semana recebeu a Madura, joga agora a meio da semana com o rabo de pés, e se poderá provocar algumas alterações na equipa, alguma outra rotatividade, ou pelo contrário, em função a essas estabilidades comuns da TV, a equipa estará muito próximo da sua massa de força? Eu tenho alguns dilemas desde que iniciei a minha tarefa como treinador, e tendo em conta que nos anos todos que estive como profissional de futebol, nunca ninguém me deu minutos, eu os conquistei ou não jogava, ou não os tinha, e portanto, como treinador, não há outro. Olhando sempre no jogo seguinte, quem treinar melhor, quem estiver melhor para mim, é que são aqueles que vão entrar. É verdade que essa rotatividade em alguns momentos acontece também, em função daquilo que são as características dos adversários, por algumas questões estratégicas que nós pensamos, e tentando tirar o melhor de cada jogador, porque isso para nós também é importante. No entanto, não dou por 9 minutos a ninguém, não promovo essa rotatividade, só porque sim, amanhã irão entrar aqueles que eu entendo que serão os melhores para vencer este adversário, vai ser um adversário difícil, de certeza absoluta, e portanto, dessa forma esperamos estar ao problema.